E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês e ensinando a como trocar essa lâmpada aqui da lanterna da Palio Weekend ano 2000 Olha só, essa daqui tá funcionando, normal, né? E essa daqui está queimada, então eu vou retirar a que tá queimada daqui de dentro e vou colocar essa nova que eu comprei Essa daqui eu comprei ela no Carrefour e eu paguei R$10,00 nela, tá bom? Bom, agora eu vou dar um pausa aqui no vídeo e vou estar mostrando pra vocês os passo a passo Bom, primeiramente eu vou ter que abrir um espacinho nela, né? Então você vai tirar o tampão pra ficar mais fácil Pera aí Vou botar essa espisa pra trás Sacola Aí aqui galera, vocês vão tirar esse protetor aqui Esse protetor aqui é onde fica o macaco Pra quem não sabe onde fica o macaco, o triângulo da Palio Weekend Ela fica aqui Ah, outra pergunta que fazem pra mim é o step fica embaixo? Sim, fica embaixo dela, ó Só tem que apertar aqui pra tirar, ó, que ela fica embaixo Tá vendo? Fica aí embaixo Bom, eu vou mostrar pra vocês como tirar a lanterna Cara, é muito simples, tá? Você vai ter um parafusinho bem ali, ó Tá vendo? Você vai ter que tirar aquele parafusinho lá Tá? E tem outro parafuso aqui em cima Tá vendo? E tem outro parafuso aqui Tá vendo? Se eu não me engano, deve ser um número 10 Eu vou confirmar pra vocês E já volto aqui com o vídeo Bom, galera, eu já tirei aqui os parafusinhos Vocês podem estar vendo aqui, ó Já saiu Já saiu E já saiu Agora eu só... Já tá solto, ó Tá vendo? Puxou Só falta desconectar aqui Pra desconectar é um plug Então é uma coisa muito fácil Eu vou desplugar aqui pra vocês verem Galera, eu fui soltar aqui Tirar certinho a lâmpada Ó Aqui ficou impecável, né? Não tem nenhum problema Mas aí quando eu fui tirar aqui, ó Olha só O cara fez uma gambiarra Porque quebrou o conector Aí o cara tacou o arame aí, ó Jeitinho brasileiro É, aprendendo, né, cara? Aí, ó Olha a arte aqui que o cara fez, mano Achei engraçado Aqui em cima também, ó Tá meio... Que o cara meio que amarrou também, ó Tá vendo? Tava meio que amarrado na lanterna Eu vou ter que fazer a gambiarra ali Até eu comprar uma nova, né? Mas a lâmpada, galera Eu não precisei trocar, não Eu botei a mesma, ó Ela só tava solta dentro do farol Do farol não Da lanterna Aí eu só encaixei ela de volta aí Agora eu vou passar uma fita isolante E aí vai manter ela mais tempo aí, né, cara? Até eu comprar uma nova lanterna Pronto, agora eu já passei a fita isolante Zero bala Né? Agora eu vou fechar aqui de novo Colocar ela certinho Pra fechar é fácil, galera É só você vir aqui, ó Peraí, deixa eu achar aqui, ó Tem essa borrachinha que saiu Né? Eu vou colocar a borrachinha aqui de volta E depois é só você encaixar ela aqui assim Aí você vai acertar cada buraquinho lá Encaixou E depois eu coloco os parafusos Eu vou fechar ela Aí depois eu volto com o vídeo Finalizando ela, tá? Galera, agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou Vou lá Só não repara na bagunça Aí do porta-malo Olha só que massa que ficou Ficou bom, hein? Ficou show, ó Olha aqui por dentro Fechadinho Certinho Agora só falta botar aqui O macaco Botar o triângulo Aqui dentro Guardar e fechar Com o... A paradinha, né? Aquela... O tampãozinho Nesse tampãozinho aqui Né? Bom, galera Então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Dê um like Que ajuda muito o canal E é isso aí, galera Valeu Falou!